Tire o meu nome da sua boca O homem destruiu meu lar E agora só quer se fazer de santa E que santa Pode ficar com ele e deixar minha vida Eu não vou dar ouvida a uma rapariga Eu sei que ele pra mim vai voltar É uma questão de tempo ele te deixar Amor de rapariga não vinga não Não tem sentimento, não tem coração Eu sei que logo ele vai perceber Essa é a diferença entre nós duas Todo homem quer uma mulher só sua Tô esperando ele dentro de você Amor de rapariga não vinga não Não tem sentimento, não tem coração Eu sei que logo ele vai perceber Essa é a diferença entre nós duas Todo homem quer uma mulher só sua Tô esperando ele dentro de você Tire o meu nome da sua boca Cale a boca Não tem esse direito de me provocar Já tomou meu homem, destruiu meu lar E agora só quer se fazer de santa Pode ficar com ele dentro de você Pode ficar com ele e deixar minha vida Eu não vou dar ouvida a uma rapariga Eu sei que ele pra mim vai voltar É uma questão de tempo ele te deixar Amor de rapariga não vinga não Não tem sentimento, não tem coração Eu sei que logo ele vai perceber Essa é a diferença entre nós duas Todo homem quer uma mulher só sua Todo homem quer uma mulher só sua Tô esperando ele dentro de você Amor de rapariga não vinga não Não tem sentimento, não tem coração Eu sei que logo ele vai perceber Essa é a diferença entre nós duas Todo homem quer uma mulher só sua Tô esperando ele dentro de você Tire o meu nome da sua boca